E fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem bastante novidade, no vídeo de hoje tem muita coisa que chegou, tá? Eu só peço que se você for novo se inscreve no canal pra não perder os novos vídeos que tem vídeos todos os dias, tá? Deixa seu like e também não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus que lá eu trago mais novidades pra vocês. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom galera, vou começar no servidor brasileiro porque hoje chegou bastante coisa. Teve coisas que eu até não esperava e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar hoje com o login da nova temporada, né? Então você fazendo login aí de dois dias pra conseguir essas coisas, que o login é do dia 2 a 3 do 5. Então só tem um dia pra você pegar essas coisas. Então você vai fazer login hoje e amanhã pra poder pegar essas coisas, tá bom? Então tem o ticket de diamante e mais cinco emblemas do passe dos dragões esquecidos, tá bom? Aí tem o login acumulativo que a gente já sabe disso, né? Que eu já mostrei pra vocês, é claro. E agora vamos pras novidades do Sorte Royale. Tem coisas aqui que eu não esperava, mas vamos ver aí o que tem. Começando com o pacote Lobo de Batalha com a duração de 19 dias. Mas é muito tempo, galera, pra uma skin dessas que teve lugares que deu de graça e assim, pra mim, na minha opinião, essa skin não deveria ser de diamante royale. Ela não tem efeito e também não é tão bem trabalhada assim, então ela deveria ser algum web-evento que não teria que gastar muito diamante ou simplesmente de graça, tá? Igual a outra skin que veio também, tá? Mas se você gostou da skin, tá aí com esse pacote Lobo de Batalha. Tem esse capacete aqui, que nem sei se essas partes aqui tem alguma combinação, tá? Mas se você quiser tentar pegar essa skin, tá aí. Tem duração de 19 dias, então é muito tempo. E o que chegou também, que eu não esperava, era isso aqui, galera. A volta da incubadora do palhaço, né? Série de palhaço. Então, eu achei que não voltaria essa incubadora tão cedo assim, mas voltou. E eu já tinha até um projeto, como vocês estão vendo aqui agora que eu percebi. Tinha um projeto aqui, então, isso que é legal, né? Continuar o que você ganhou lá no passado aí, eu consegui esses projetos. Só que eu mesmo assim, eu acho que eu não vou gastar nessa incubadora, porque eu tô esperando algumas incubadoras aí mais interessantes. Então, eu acho que eu não vou gastar nessa incubadora, não. Mas as skins são bem legais, né? E tem duração de 8 dias esse novo Royale Especial. Então, tá aqui as skins. Tão bonitas, tá, galera? As skins são bonitas. Tão bonitas não, são bonitas. Só que eu vou esperar mesmo assim outras. As que eu mais gostei, acho que foram essas aqui, que são meio que preto, cinza e branco, né? E eu gostei demais dessas aqui, meio macabro. Aí tem também aqui que tem uns detalhes dourados, que é o palhaço dourado. E o palhaço dourado aqui também, que eu acho que é palhaço da meia-noite. É palhaço da meia-noite. E esse aqui é palhaço aristo, tá bom? Então, se você não gostou dessa incubadora das alucinações e queria pegar essa aqui do palhaço, é melhor você pegar do palhaço. E a incubadora continua normal, tá bom? Então, você pode girar nessa incubadora normal pra tentar pegar esses projetos. Que, inclusive, eu também tenho um projeto dessa. E, ou você pega aí com os projetos dessa incubadora também. E agora, mostrando pra vocês a próxima incubadora, tá? Ela tá bem melhor que essas das alucinações, que eu achei bem melhor, tá bom? Então, é... acho que é um tema mais ou menos catástrofes, tá bom? Então, tá bem legal essas skins. É... melhorou, tá? As skins da incubadora de agora não tá legal. Desculpa, galera. Eu não gostei. Mas essas daqui eu gostei. E eu vou tentar pegar essas skins. Inclusive, ela provavelmente vai chegar com a nova atualização. Que daqui a pouco eu falo isso pra vocês também. Mas agora, eu vou mostrando as skins pra vocês. Então, essas daí seriam as... Essas daqui, no caso, seriam as mais caras. São as de fogo. Que sempre alguma coisa dourada ou alguma coisa de fogo. É sempre as skins mais caras aí da incubadora. Que estão incríveis. Comenta que você mais gostou. Se foi essa ou se foi a que tá agora. Nova atualização chegando. Está bem próxima da gente. Vou explicar aqui pra vocês as coisas que vão chegar na atualização. E a data também. Então, como vocês sabem, na nova atualização vai chegar nova incubadora. Disso já sabemos. O que também vai chegar? Nova tela de carregamento. Como vocês estão vendo, ela tem o tema da própria nova incubadora também. Então, com isso já sabemos a data da próxima atualização. E também vai chegar o novo personagem Lucas. Vai chegar novos eventos, é claro. O tema, no caso, da atualização vai mudar. Porque estamos no tema de Páscoa. Então, eles vão remover tudo que é de Páscoa, tá? Então, esse lobby de Páscoa, eles vão mudar. Eles vão tirar os enfeites do mapa. Eles vão tirar também a tela de carregamento de Páscoa. E vai deixar em outro tema, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês quanto tempo falta pra acabar essa incubadora. Faltam 14 dias, galera. Então, se faltam 14 dias pra acabar essa incubadora. Faltam 14 dias pra atualização. Ou até menos, tá galera? Por quê? Porque eles talvez atualizam um pouco antes de chegar as coisas. E não no mesmo dia sim. Pra não ficar tão assim. Mas é uma atualização dentro do jogo mesmo. Não vai ter manutenção. Não vai ter nada. É só uma atualização pra adicionar novas coisas. E remover outras coisas também. Então, não é nada demais. Não é atualização de versão. Não precisa estar em manutenção. É só você entrar no jogo e já baixar ela. Então, se faltam 14 dias. A atualização vai ser dia 16 de maio, tá? Ou até menos. Tipo, 15 de maio. 14 de maio. Mas eu acho que vai ser mesmo dia 16. Que é o dia que falta pra acabar a incubadora. Então, vai ser como eu disse pra vocês. Nova tela de carregamento. A chegada do novo personagem Lucas. Que eu já falei. A habilidade dele aqui pra vocês também. Que a cada kill. O HP máximo aumenta. Tipo, é 200 de HP. Vai subir pra 201. 202. Até... Eu não sei se vai até 215. Ou 225. O HP dele, tá bom? Mas essas são as novidades da atualização. Por enquanto. Se tiver mais coisas. Eu trago pra vocês. É claro. E será que a calça angelical tá voltando? Ó. Pelo menos por códigoins. Porque ontem o GB postou lá no TikTok. Falando sobre isso. Ele colocou códigoin da calça angelical. E colocou calça angelical lá naquele site dos códigos onde coloca. Só que pode ser que só seja uma zoeira que ele colocou. Porque o código deu errado. Ou futuramente ele já vai entregar pros influenciadores códigos pra entregar aí pros seus seguidores. Então, fica atento galera. Que caso eu saiba mais de alguma coisa eu trago pra vocês. Já vou direto mostrando pra vocês se tiver código da calça angelical. Ou se a calça angelical vai voltar. Porque como vocês sabem, no servidor de Latam. A Garena entregou pros influenciadores códigos da calça angelical, tá? Porque ela ia voltar. E ela voltou naquele evento que eu mostrei pra vocês também. Voltou a calça angelical e veio a bandana angelical. Então, quem sabe aí futuramente ela venha. Então, mais informações como eu disse eu trago pra vocês. E hoje o Alok vai fazer uma live galera. Hoje dia 2 de maio. Às 10h30 da noite. E vai ser lá no canal dele, no canal do Free Fire e também na Booyah. E galera, não vai ser só uma live. Vai ter código na live. Ele falou que vai ter vários código na live. E 1 milhão de diamantes. Então, talvez vai ser código em... Vai ser 1 milhão de diamantes em código em... Então, vai dividir tudo esse tanto de diamantes em código em... Então, vai ser um monte galera. Não perde a live do Alok. Vai ser hoje às 10h30. E você que fica seguindo as redes sociais da Garena. Você viu que eles estão divulgando. Que o Alok vai fazer uma live. Quem segue o Alok também sabe que ele tá falando lá. Que vai fazer uma live. E olha esse vídeo. Fala família Free Fire. Tá sentindo energia? É isso aí. Passando aqui pra lembrar vocês que a gente tem um encontro marcado amanhã. Aqui na minha casa e na casa de vocês também. O bicho vai pegar. Então, prepara aí que vai rolar rave em casa. E adivinha só. Tem mais um surpresa pra vocês. A gente vai distribuir muito. Mas muito código pra vocês. Vai rolar mais de 1 milhão de diamantes. É isso aí. Então, se liguem nos canais da Garena. Tanto no YouTube quanto na Buia. Até porque na Buia vai ser onde vai estar rolando mais código. Beleza? Então, é isso aí. É hora do show. Tô com a minha skin pronta. Não sei vocês, mas a minha já tá aqui. Eita. Se eu fosse você, eu não perderia essa. Eu vou tá lá na live. Vou ver se eu vou conseguir algum código. E vocês também. É bom ir lá. Hoje, às 10h30 da noite. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, tem bastante novidade hoje. Caso tenha mais coisas, eu trago pra vocês. Quem sabe hoje. Ou talvez amanhã mesmo. Os vídeos aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. E não esquece de me seguir no Instagram. Que é Free Fire Plus. Que lá eu trago mais novidades pra vocês. E agora sim. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.